Que eu quero levar processo aqui de Felipe Melo ou de Gabigol. Eu tô sofrendo o bullying da produção. Guto, o que eu tô aparecendo hoje? Um banana de pijama, mano. Começa agora, Alerta Peleja. Estamos chegando hoje ao 11º Alerta Peleja. A meta era passar do segundo. Agora são 10. E qual que foi esse episódio favorito, Guto? Ué, sinceramente, pensando aqui assim, nenhum. Na Copa do Brasil, o Atlético Paranaense passou do Bahia, virou o jogo duas vezes, tanto na ida quanto na volta. E o Filipão chega às quartas de final da Copa do Brasil pela 13ª vez em 16 edições da competição que ele participou. E o Atlético Paranaense virou copeiro, assim. Sabe jogar Copa, o Atlético Paranaense tá aí se consolidando como um dos futebol... futebóis? Trabalhos de futebol mais bonitos. Bonitos não, né? Seria efetivos do Brasil. E eu que gostaria de pedir desculpas ainda à torcida do Atlético Paranaense por ter ofendido vocês há uns 3, 4 episódios atrás, mas eu não vou parar. O Cruzeiro perdeu pro Fluminense de 3 a 0. O Fluminense parece uma máquina, um trator. O Cano faz gota do jogo e é muito foda ver o Diniz tão bem. Todo mundo sabe do meu trabalho pra queimar o Diniz e não adianta. Aparentemente eu sou uma pobre coitada e o Diniz é a nova sensação do momento. Inclusive até o Neymar... O Neymar é, tipo, tá aqui no meu coração. Ele defendeu o Diniz também no seguinte tweet. Gosto muito do Diniz como treinador. Uma pena que no Brasil não dão tempo suficiente. E assim, essa é a realidade agora. O Neymar que é meu protegido tá protegendo o Diniz. Então, eu vou ter que ficar do lado do Mbappé? O Rony foi alvo de textões do LinkedIn. Dizendo pra você não desacreditar dos seus sonhos. E aí o Rony machucou. O Rony machucou e vai ficar 4 semanas fora. E eu avisei que não era uma boa ideia, talvez, fazer esse gol de bicicleta. Guto, quando você vai fazer seu gol de bicicleta aqui no Peleja, hein? Tá com a bola aí? Teve uma treta aí entre Andréas Pereira, o Pitico e um torcedor do Flamengo. Primeiro que o Andréas, assim que saiu do Flamengo, ele trocou a bio dele dizendo que agora ele era torcedor do Flamengo e não mais jogador do Flamengo. E aí, essa semana, ele fechou com o Fulham e ele tirou da bio que ele era torcedor do Flamengo. Um torcedor postou um print intimando Andréas Pereira dizendo assim, já parou de ser torcedor do Flamengo? E aí o Pitico foi lá e respondeu. O Flamengo eu levo no coração, não na bio do Instagram, seu vacilão do caralho. E aí começa a pérola. O torcedor manda um textão pro Andréas. Pra começo de conversa, Flamengo é com F maiúsculo. E você, como suposto torcedor, deveria saber disso. Cara, torcedor do Flamengo é dodói. É uma galera, assim, que não bate bem. Guto, você viu que eu fui pra Recife esse final de semana? Eu vi, mano. Eu vi lá no seu Insta, você pagando de gatinho em Recife. Você viu que eu entrei no gramado? Que eu entrei no estádio? A galera falou que nunca mais vai crescer gramado lá na Ilha do Retiro. Eu fiquei muito ofendida, não gostei desse tipo de brincadeira. E falando em esporte, falando em Nordeste. A Copa do Nordeste já foi esse ano. Final entre Fortaleza e Esporte. O Fortaleza foi campeão. E assim, o Fortaleza ainda anda aí cambaleando no Campeonato Brasileiro. Cambaleando é pedido, né? É o lanterna do Campeonato Brasileiro, no caso. E o Esporte segue na luta pra subir, que é uma luta bem difícil, mas a torcida tá bem confiante. E essa competição que instiga essa rivalidade local, essa importância, tá de casa nova. A Copa do Nordeste tá com um site novo, que a gente vai deixar na descrição. E lá você encontra artigos, camisas dos times da competição. Isso facilita muito pra quem torce pra um dos times ou acompanha também um dos times da competição, porque você clica e já acha ali muito fácil. E pra melhorar tudo, o site também tá com um cupom pra comemorar a sua estreia. Você usa o cupom Bem-vindo e você ganha 10% de desconto no seu carrinho. Então clica no link que tá na descrição, acessa lá o site e compra uma camisa de um dos maiores do Nordeste. E no futebol internacional, tem um time aí que tá com grana que eu não tava esperando. Eu tava esperando um time falido e do nada eles começam a contratar meio mundo. Então o Barcelona vai apresentar uma nova proposta pro Bayern por Robert Lewandowski. Vai jogar 50 milhões de euros pra contratar este herói polonês. E aí o Barcelona, que já contratou o Rafinha, vai renovar com o Debelé por um desespero do Tuchel. Sim, o Tuchel lá do Chelsea. Todo mundo que o Tuchel pede pro Chelsea, o Barcelona vai lá e compra. E ainda o Barcelona pode roubar dele, o Aspilicueta e o Marcos Alonso. Lembrando aí que o Chelsea já perdeu o Lukaku nessa janela depois de ter pago 113 milhões de euros nele. O Flamengo anunciou oficialmente que o Arão vai pro Fenerbahçe. E eu gostaria de dizer onde fica o Cedilha de Fenerbahçe. Eu também não sei onde fica o R de Fenerbahçe. O Pereira já foi técnico dele. Foi. Eu tô saindo tudo. Sai no radar. Ah tá, isso você sabe. Vou tentar fazer essa notícia inteira ao tom de Murilo. Vamos lá. O William Arão viaja para a Turquia para fazer os exames para ser contratado oficialmente pelo Fenerbahçe. Lembrando que o Fenerbahçe também tá na presinha da Champions. Ou seja, o Arão pode jogar contra o Real Madrid, contra a Chelsea. Pode acontecer, viu? Chupa a Gabigol que não joga na Europa. Vamos começar com fake news porque eu não quero tomar processo. Saiu aí na imprensa que a Boca Rosa estaria saindo ou conhecendo melhor o lateral Piqueirês. Pra você que não sabe, a senhora doutora Bianca Rosa, ela é ex-primeira-dama do Desimpedidos. Saiu na imprensa aí que ela estaria conhecendo melhor o jogador do Palmeiras. E a galera ficou assim, muito feliz com essa situação. A galera ficou muito incomodada. A galera, porque lá todo mundo tem uma opinião. Mas o foda é dizer que ela estava conhecendo o Piqueirês. Porque era só ela falar com algum palmeirense. Porque o Piqueirês não sabe cruzar. Então pra gente não levar o processo aqui, até porque eu não quero levar o processo nunca da Boca Rosa, até porque eu sou fã dela. Porque eu quero levar o processo aqui de Felipe Melo ou de Gabigol. E aí ela foi lá e se pronunciou dizendo que não conhece nenhum jogador do Palmeiras, que ela não tem nada a ver com isso, que só é uma grande mentira. E aí a fonte é um colunista chamado Peterson Ivo. E aparentemente esse cara não existe. Ninguém nunca ouviu falar aí Peterson Ivo. E tudo não passou de uma fake news, de um perfil chamado 51 Ovo e Verde. Marroa. Marroa, antes eu te julgava por querer virar um monarca desse canal. Cada vez mais, ele fica mais claro. O Murilo criou o canal dele, você fez o documentário de Vasconha. Cada vez mais você é um monarca. Antes eu te julgava. Quando eu lembro que você é santista, depois da lesão do grande jogador Pelé. Pelé? O Santos nunca mais foi o mesmo. Eu comecei a ter pena e entender você. E fora o Murilo. Fora o Murilo, porque eu sou Fica Mal. Chupa, Murilo! Chupa! Porque as pessoas são só fora a Marroa. Eu gostaria de lançar a campanha. Fica Murilo, porque ele é meu chefe. Pô, e aí, Marroa, beleza, mano? Ele falou Marroa. Essa é nova, essa é nova. Pô, você que é turca, essas paradas aí, conta pra nós. O que você tá achando desse lance de não poder ter cerveja na Copa do Catar? Tamo junto aí, abração. Você que é turca, que eu não sou, com cerveja na Copa do Catar. Mas vamos lá, eu acho também que não tem que ter cerveja na Copa do Catar. O cara, o certo era vender dentro do estádio. Inacraca, que... De... Parra eletrônico. Olá, Marroa. Aqui quem tá falando é o presidente Lula. É o presidente do povo. Eu acabo de ver um vídeo seu. Não faz isso comigo. Você fala um conselho pro presidente Bolsonaro. E a gente queria também perguntar pra você, companheira. Se você também pode dar um conselho pra gente aqui do Partido de Trabalha. O Lula ficou no exílio no Chile e voltou agora com esse sotaque. É com um problema que o 40 agora ganhou, mas não tá com muita popularidade. É muito, é muito de fora isso. E aí eu queria sua ajuda. Muito obrigado, companheira. Nada, Lula. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas boa sorte. E se você quiser mandar sua pergunta, sua opinião, chorar as pitangas, manda seu áudio pro grupo que tá aqui na descrição. Eu não faço parte, né, eles não deixam fazer parte, mas eu entrei aqui e vi que um cara mandou. Saiu o resultado do concurso A Cara do Véio, que são covers do véio da Havan. Guto, já foi pra algum estádio? Já. Você já comeu dentro de estádio alguma coisa? Dentro, não. Você comeria isso daqui? A pizza de mussarela do estádio do Beira Rio, que a comida de estádio dos brasileiros postou. R$22 nesse pedaço de sapato. Mano, R$22? Parece que o bagulho tá mofado. Parece um pedaço de Havaiana, cara. Isso daqui pra mim é pra abrir inquérito, CPI nisso aqui. Pergunta importante da semana. Guto, aprendeu alguma coisa sobre futebol? Não aprendi, mas tô aprendendo com o Diniz. E pra encerrar o programa de hoje, eu gostaria de denunciar a falta de uma música da Copa decente. Cadê a flautinha? Guto, não desliga. Não desliga. Guto, não desliga. Não desliga. Eu quero a música da Copa. Eu quero ser feliz. Eu quero a flautinha. Eu quero uma flautinha. Você já tá odiando o Murilo, fica mal. É, fica... Fora Murilo. Você sabia que não tem música da Copa? Que a Shakira está ocupada com o divórcio... Eu quero a música da Copa. 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 O que é isso?